O ex-presidente ainda tem a condição de recorrer e somente depois do julgamento do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre é que se vai ter uma posição definitiva. Agora, nós temos que evidenciar que hoje o Brasil mostra e dá exemplos claros de que ninguém está acima da lei. Então, se por um lado isso não me deixa feliz pessoalmente, por outro lado eu quero dizer que como cidadão a gente fica reconhecido a força do judiciário brasileiro, a sua independência, a sua autonomia e, sobretudo, hoje o Brasil dá uma lição de maturidade democrática mostrando que ninguém está acima da lei.